Todas as manhãs quando eu acordo, eu me lembro de você Todos os momentos do meu dia, não consigo te esquecer Diga meu amor, o que é que eu faço, pra não me lembrar do seus braços, eu preciso te esquecer Entro no meu carro e ligo o rádio, e uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito, se parece com você Diga meu amor, o que é que eu faço, eu preciso arrebentar de vez nos laços que me prendem a você Chuva fina no meu parabrisa, vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão e a chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão Sempre estão lugares onde eu vou, alguém pergunta de você Diga meu amor, o que é que eu faço, tudo faz lembrar você, por onde eu passo, eu preciso te esquecer E chuva fina no meu parabrisa, vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão e a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu parabrisa Vento de saudade no meu parabrisa, vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor de solidão e a chuva no meu parabrisa Mas fumo meu parabrisa, vento de saudade no meu peito